É isso aí. Paz e amor. Eu sou um operário da paz. Vem cá, eu te conheço. Tempo. Realidade. São mutáveis. Onde você quer estar? É essa questão, não é? Cada universo... é diferente. Cada um... é único. Um pouco mais devagar. Tem algumas pessoas na sala que não entendem. Eu não. Eu entendo. Quem é você? O nome é Capitã Carter. Eu sou o Vigia. Eu observo tudo o que acontece aqui. Mas não devo. Não posso. Não irei interferir. Eu acho que vou ter que improvisar, então. Atacou! Você está em menor número. Um saqueador nunca voa sozinho. Eu disse que ele nunca voa sozinho. Ah... É algum tipo de frase de feito? Por um segundo fiquei preocupado. Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. O que aconteceria se... Pá, Pá, Pá... A CIPÓ DIA Bom dia, ele está no look casado. Sonido para a sua vida.